Pessoal, pessoal, família, família, onde estamos? H2O caindo sem parar, né galera? E nós acelerando também, mas sem parar também, porque aqui vocês sabem, a gente bota botando, a gente bota pressão, galera. Mas eu vou falar pra vocês onde é que eu estou aqui agora, só pra mostrar pra vocês o tanto que a gente põe pressão, né? Que a gente não dá mole. Nós estamos chegando na nossa cidade, galera. Era Filadélfia, 3h30 da tarde. Chegamos aqui na nossa cidade, galera. Já entregamos ali nas montanhas e foco no nosso carregamento, hein, que chegou da Flórida. Partemos da Flórida e voltamos, galera. Daqui na Flórida deu equivalente a... A quantos km? Deve fazer a conta. Deu mais ou menos aí quase 2.000 km, galera. Então deu uns 1.800 km pra ir e uns 1.000 e parará pra voltar, sabe? Então é isso aí. Deve ter sido aí quase 4.000 km, galera. Saímos aqui segunda-feira à tarde. Segunda-feira à tarde, vocês viram aí? Batemos na Flórida. E hoje... E hoje estamos aqui já de volta, gente. Carregamos lá, já carregamos novamente. E já estamos de volta aqui, galera. Olha lá, o Powerball, como eu disse, tá 384 milhões de dólares, hein? E a Mega Million tá 401 milhões de dólares. Vamos fazer a fézinha, que se a gente acertar aquilo ali, bacana. Se a gente acertar aquilo ali, a gente tira o pé do lodo, não é verdade? E amanhã que vai rolar esse jogo aí. Eu já tenho uns números aqui que o meu pai me passou. E conforme for, vai ser tchau, obrigado. Vai ser mais ou menos desse nível. E se eu ganhar um negócio daquele ali... Você tá doido, botonista. Eu vou... Eu vou chegar aí no Brasil, aí na minha cidade natal aí. Vou tirar todas as subidas. Só vou deixar descida, tá bom, galera? Pra facilitar o processo, tá? Isso é uma promessa de campanha. Tá bom, galera? Olha aqui, as máquinas trabalhando aqui. Eles vão alargar essa 95, tá? Eles vão alargar ela. Ela tinha três pistas. Eles acharam um pouco. E acho que vão fazer umas quatro ou cinco pistas de cada lado. Vamos quebrando as pontes. Aí, ó. Vai largar as pontes. E depois de largar as pontes, eles vão... Eles vão alargar essa pista aqui. Olha o jipão. Sai jipão. Tá bom, galera? Nós estamos chegando aqui já na Filadélfia. Daqui 10 minutos nós estamos corando ali no nosso... Na nossa garagem. E ir pra casa agora, aqui de família, festejar o 2021. Que vai ser um ano de vitória. Sabe, ó, galera? 2020 não foi fácil. Mas 2020 tá terminando. Vamos dar tchau aí. Tá ficando o retrovisor 2020. E 2021, se Deus quiser, galera. Se Deus quiser, eu profetizo. Vai ser ano de vitória. Tudo que a gente sonhou e todos os planos que a gente fez vão se concretizar, galera. Vai ser realizado, tá bom? Se Deus quiser. Deus tá no comando, galera. Sempre. Tá bom? Deus no comando. Vamos aí agradecer. Agradecer que a gente chegou respirando no final do ano. E agradecer a Deus por tudo. Entendeu? Ser grato. E o ano que vem vai ser ano de vitória. Tá bom, galera? Forte abraço. Estamos aqui agora, ó. Bem próximo de casa aqui. Bem próximo do QTH de Sossilho. E agora é só que a gente faça. Tá bom, galera? Tamo junto. Forte abraço. E a gente é Deus no comando sempre. Tá bom, galera? Forte abraço. Tamo junto. Tchau, obrigado. E um balai de abraço.